Se o senhor tivesse que destacar, uma pergunta que a gente sempre faz nessas entrevistas, um livro especialmente marcante na sua formação como cientista social, na sua experiência? O mais marcante de todos foi o Marx mesmo, que foi a leitura mais prolongada, consistente e tal. Fora disso é o Weber. Weber, de Economia e Sociedade? Não, não. Ou o Weber, de Ciência Política e dos estudos. Esse. E também, e também de História Geral e tal. Eu gostei muito também, eu gosto muito de ler o Tocqueville. Então, esses são, provavelmente, o Weber, o Tocqueville e o Marx são contraditórios, talvez, enfim. É a democracia. É. E para compreender o Brasil, dentro dos brasileiros, dos clássicos brasileiros? Eu prefiro o Sérgio Buarque. E digo por quê. O Sérgio foi o único da geração dele, na época dele, que apostou na democracia. O Sérgio era realmente o pensamento de um democrata. O Gilberto é um conservador liberal, patriarcal, não sei o quê. O Caio ficou muito mecânico na análise política dele. O Sérgio não. O Sérgio tem, ele é beberiano na visão dele, mas você vê, ele era radicalmente democrata. O último capítulo do Raiz do Brasil é muito importante. Então, eu acho que, eu diria que o Sérgio. Apesar de o senhor escrever uma apresentação simpática, 50ª edição do Casa Grande Senzala. Sim, fiz uma conferência recentemente também. É simpática, eu entendo, procuro entender, mas não é que eu concorde. Por causa disso, essa visão dele é muito elitista. O senhor acha que é importante para entender a formação social brasileira? Ah, isso sim. Isso sim. E o diálogo brasileiro com países de língua portuguesa? Bom... De novo, o senhor especialmente tem um diálogo? Eu tenho, eu tenho algum, sobretudo com o Mário Soares, que escreveu até um livro lá em conjunto e tal. E não é fácil, porque nós conhecemos pouco reciprocamente o que acontece em Portugal, reciprocamente. Mesmo o Mário, que conhece razoavelmente, na feitura daquele livro, eu tinha que refazer muitas das questões que ele colocava. Porque ele não tem a vivência. São mundos muito, muito diversos. A influência na sociologia foi pequena. Eu tive... O Felipe Schmitter, faz uns dois ou três anos, me levou lá para ter uma conversa com os sociólogos portugueses. Foi muito interessante. Os jovens, eu conheço alguns deles, né? E conheci dos antigos também. Em Lisboa. Em Lisboa, é. Participei da formação lá da... Enfim, no núcleo de sociólogos de Portugal. Fiz uma conferência para abrir lá a Associação Portuguesa de Sociologia e tal. Mas nós não temos muita influência efetiva. Nos países de língua portuguesa, na África, a influência vem da literatura. E essa existe. Essa existe. Ou como é que chama o moçambicano, que eu gosto tanto? Sim, o moçambicano. O... O Miyakoto, é uma pessoa que eu gosto de ler e tal. Na literatura... O Miyakoto é mais que literato. Ele pensa. Ele tem ensaios e tal, que são interessantes. Mas é pequena, realmente, a troca de... Apesar da mesma língua. Apesar da mesma língua. Talvez porque, enfim, os contactos reais não foram tão grandes assim. No passado, sim. No passado remoto, tudo. Toda a elite imperial brasileira foi formada em Coimbra. Mas depois a experiência salazarista, acho que... Separou. Afastou. E aí, quando o Gilberto Freire se atrapalhou muito, quando ele tentou manter uma relação estreita com Portugal. Juscelino também. Aquilo dava um pouco de arrepio na gente. Mas depois houve a redemocratização. Hoje não há nenhuma razão para isso. Eu vou muito a Portugal. E eu sou de uma fundação lá, Champollimor, não sei o quê. Eu sou muito amigo do Mário. E conheço políticos portugueses, vários deles. E dos vários lados. Mas eu não posso dizer que exija realmente uma influência. Mas foi uma ligação mais pela política do que pela... Mais pela política. Mais pela política. No caso, o meu com Portugal, mais pela política do que... Não é? Assim, assustou. Agora eu li um livro interessante de um embaixador chamado FAFE. sobre o Brasil. Muito interessante. Eu fiz o prefácio. É um português. Vale a pena dar uma olhada nesse livro. FAFFE. Deve estar saindo publicado agora aqui. Eles me elegeram lá para a Academia de Ciências de Lisboa. Vejam como é interessante. Eu fui lá por outra razão. E eu ia fazer uma conferência no Porto. E o Mário que... Ah, vamos aproveitar para você tomar posse dessa coisa da Academia de Ciências e tal. Então eu fui. Bom, então eu tinha que fazer um discurso. Eles fizeram, prepararam. Eu fui de improviso. Mas eu resolvi falar sobre o Zé Bonifácio, que foi secretário perpétuo da Academia. E como eu tinha lido recentemente coisas por causa do Jorge Caldeira, o Cafu, que fez trabalho sobre o Zé Bonifácio, eu tinha lido e tal. Fiz lá uma apreciação do papel do Zé Bonifácio. Eu tenho muita admiração pelo Zé Bonifácio. O Zé Bonifácio foi fora de série, né? Bom, eles sabiam um pouco do Zé Bonifácio. Não sabiam nada. Que foi secretário perpétuo da Academia de Ciências de Lisboa. Durante muitos anos. Eles não sabiam. Na conversa e tal. Eu vi que não tinha mais. É pouca, realmente pouca, né? Eu leio todo dia, eu olho o país. Eu não leio o jornal de Portugal. Como é que a gente muda isso?